Prepara o almoço Sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro Vou preparar a delicinha Vou te esperando na cozinha Comigo vai aprender Foods of the world Sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro Prepara o almoço, prepare o jantar Prepara a cozinha, vamos começar O Cone de Gato esperando você E os convidados vem pra atender Olá, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Qualquer que você seja Bem-vindo ao Ricardo Madeirense Channel Hoje eu tenho uma receita deliciosa Da Asia Eu vou te ensinar como fazer Um crispy Asian Baile Porca Isso vai ser um dos melhores Baile Porcas Ever Vai ser um dos melhores Baile Porcas Tasty Delicioso Você tem que fazer O aromão é tão bom Veja essa receita de Ricardo Madeirense Eu tenho esse Baile Porc aqui Eu só comprei Olha isso Olha isso Muito bom Já já foi cortado Você tem que pensar Bela Porc Sino Hour Para tomar Nod spear COM他们 Ben Clic Nodئ Como Mesmo Amor Bascula Porcicular ね Peguei Na A e também usamos pequenos ovos, porque eles gostam melhor e corte eles em pequenos wedges O water não está brilhando ainda, mas adeus um pouco de lager em água, um pouco de lager em água para dar um pouco de sabor também estou usando corral, cerveja corral é um lager de Madeira Island então vai dar um bom sabor como você pode ver, está começando a ser um pouco vamos adeus o garlice não se preocupe com a pele, porque é tudo vai dar um sabor adeus 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 e finalmente adeus as peper corns é tudo vai dar um sabor uma outra coisa, se sol use a se sol porque precisa de sabor dentro da pele porc isso vai ser um dos mais crispest pele porcês asian nunca ok, você vê? tudo está arroz agora vamos pegar a pele porc e deixar ele arroz para uma boa hora ok, deixe ele arroz ok e depois 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 uma hora vamos marinar com um suíto thai oisín e isso vai dar um bom bom para a pele porc e vamos rolar para uma hora para uma hora e vai ser bom e caro olha isso a O o o o flavor together first and after you're gonna glaze with the oisin and this is gonna go in your own for an hour and this is gonna be so so delicious and it's gonna be so crispy you're gonna love it you must try this at home okay it's boiling so to make it more crispier you know when you boil it so the fat will come out everything all the fat comes drains out and after when you marinate it will help you to this belly pork to be crispier and the flavor goes inside as well and it's gonna be delicious okay like i said i'm gonna marinate in a second with oisin sauce let's take it out now with a tray with the foil let's put a little bit of olive oil underneath yeah so it doesn't get stuck yeah with your fingers yeah olive oil so the the belly pork don't won't be stuck in the foil and let's take it out from the pan here the belly pork yeah and put right in the middle there let's put right in the middle look at this here doesn't look good looking so delicious and so yummy let's take this yeah good okay okay now we're gonna make some holes like that with the knife let's make some more holes because more holes the better more flavor gonna go inside the meat so keep doing holes that holes gonna help for the flavor to go inside the belly pork okay okay here now it's the moment of truff the moment of truff will be the oisin sauce let's glaze it okay with the knife let's pass it like that and and let's glaze it like that because this is gonna give a beautiful color it's gonna give a beautiful color that's what you want and it's gonna go in the oven nice hot oven for about 30 minutes i believe 30 minutes to one hour 100 degrees in the oven here we go it's going to the oven now here we go and let's see the final result people i took out it's been 15 minutes now let's give a bit more a bit more holes so the flavor goes in yeah let's give it more a few more holes in here all this flavor gonna go inside okay you want lots of flavor inside this belly pork it's one of the most tastiest belly pork you'll ever eat and asian recipe look at that looks so delicious to back in the oven to make it crispy because it needs to be nice and crispy and juicy crispy on top and juicy in the middle but you need to get it crispy okay it might take another 45 minutes okay back in the oven look at that beautiful color look at that looks so yummy and delicious there and the top is going to be very very crispy as well the color is dark because it's oisin sauce oisin sauce when you roast it turns into a dark color but it's delicious it's yummy and delicious delicious so delicious okay okay now i'm going to present it in the plate i'm gonna present it in the plate i can't eat the plate Maravilhoso Wow, delicioso Olha essa cor Muito delicioso Olha como delicioso Olha como se parece muito delicioso Muito delicioso e gostoso Antônio e Ricardo esperando você E os convidados vem cá aprender Prepara o arroz, feijão, bacalhau Bata na frente, a paixão nacional Antônio e Ricardo servindo você Sopa de erguilha também cê vai ter Vou preparar a delicinha Tô te esperando na cozinha Comigo vai aprender Food of the world Sabor e qualidade É culinária do mundo inteiro Vou preparar a delicinha Tô te esperando na cozinha Comigo vai aprender Food of the world Sabor e qualidade É culinária do mundo inteiro Prepara o almoço, prepare o jantar Prepara a cozinha, vamos começar Antônio e Ricardo esperando você E os convidados vem cá aprender